Agora em seguida vai passar um quadro chamado Jocely Entrevista. Quem será, hein? É, alguém muito importante. Vamos lá, Jocely, é com você. Olá, estou aqui com mais uma entrevista e com mais um convidado especial pra vocês aí de casa. Hoje eu trouxe o senhor Ravioli. Tudo bem, seu Ravioli? Tudo bem, Jocely, é um prazer estar participando aqui. Eu vim lá do Antigo Egito, exclusivamente, participar aqui do programa Humor Cristão. É mesmo? É verdade? Deixa eu te falar, você me contou um pouco antes de começarmos a entrevista, você estava me contando um pouco da sua vida, da sua experiência. Achei interessante o seu nome. De onde surgiu o seu nome? É que o Egito, ele adora o deus Rá, pelo menos na minha época. Então todas as pessoas nascem ali e a gente coloca o nome, começando com Rá. Por exemplo, Rá Violi. Sim. Ou com o meu filho, Rá Pazim. Entendi. Ou o nosso grande líder, Rá Monsés. Entendi. O faraó grande. Bacana, é interessante, né? E as outras experiências suas, você pode passar pra gente? Claro. Eu quero contar rapidamente o que está acontecendo. Isso. Nesse momento, lá no Egito, eu conheci um rapaz um pouco antes de eu sair do exército de faraó, que mais tarde eu vim saber o nome dele. Como que seria? Não vou falar por enquanto, não. Vou manter segredo. Mas começou a acontecer umas coisas muito estranhas lá no Egito. É mesmo? Por causa deste homem que eu conheci. Mas por que você não pode falar pra gente? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei até faraó, eu falei, faraó, o senhor me perdoe, mas eu estou saindo do seu exército. E eu gostaria que o senhor me pagasse todos os meus direitos trabalhistas. Eu levei a minha carteira profissional pra ele, ele me pagou o fundo de garantia, faraó muito bondoso, me pagou o segundo desemprego, pagou tudo que tinha que pagar. Seus direitos? Com esse dinheiro, claro, com esse dinheiro eu comprei um terreno, tudo de areia, lá um pouquinho longe do deserto. Bem longe lá do Egito mesmo. Pra que seria? Bem longe ali daquela, da onde tinha todas as coisas relacionadas ao grande faraó. Pra que seria esse terreno? Pra eu poder viver minha vida junto com o meu filho e com a minha esposa morta. Ela estava mumificada, mas eu ficava sempre ali, a gente conversando, batendo altos papos, eu não falava mais do que ela, né? Sim. Aliás, ela não falava nada. Mas estava ali sempre comigo, a minha esposa, mumificada, e o meu filhinho, que também começa com o rapazinho. Eu acho que eu já disse, é o rapazinho. Você já falou. Pois é. Isso mesmo. Mas é bom sempre estar, né? Falando, né? Isso. Mas continua a sua história? Bom, continuando. Daí eu conheci esse rapaz, que eu ainda não vou falar o nome, não vou falar ainda. Acontece o seguinte, acontece que eu era um assinante, eu era um assinante do jornal Olho de Gato. É mesmo? E eu recebi esse jornal todos os dias. E um dia eu comecei a ver naquelas manchetes, naquelas notícias, de que estavam acontecendo umas coisas incríveis ali no Egito. Já sei. Já sei. Aí você não vai poder contar pra gente o final da história, né? Só vou contar o seguinte. Eu conheci um homem chamado Moisés. E se vocês quiserem saber o que aconteceu, encontre este livro nas livrarias evangélicas. Teatro evangélico ou Moro Cristão? Vol. 3. A peça ou Maioral entre os Deuses? Aí tem, então, toda a sua história? Toda a minha história. Ah, então tá bom. Muito obrigada, tá? Pela sua visita aqui, pela sua presença, tá? Volte quantas vezes quiser. Sim, claro, com certeza. E estarei verificando, lendo o final da sua história, tá bom? Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.